É o seguinte, é sobre TDA, que é o Transtorno de Déficit de Atenção, e o uso de Ritalina. Muita gente, cara, me pergunta sobre isso. Falam que utilizam Ritalina, não sei nem se esse uso é prescrito por médico ou não. Eu sei que parece que Ritalina alguns alunos utilizam para ficar acordado. Lógico que isso aí, não preciso nem te perguntar, mas isso aí não é aconselhável. Mas o cara que tem esse transtorno e, por orientação médica, utiliza Ritalina, isso pode trazer um problema para ele? É. A nossa legislação é muito antiga. Então, muitas vezes, ela é anterior até aos diagnósticos de patologias mentais que vieram mais para frente. O DSM-5, que é a nossa bíblia dos diagnósticos da parte psiquiátrica. Na época, eu estava na faculdade, não vou nem saber falar se já saiu o 6. Então, às vezes, a lei não fala de forma muito explícita sobre isso. Não vai estar lá TDAH, mas ela vai estar problemas de cunho neurológico, psicoafetivo, que gerem dependências, substâncias, que gerem déficit. E aí, você muitas vezes pode precisar passar por uma avaliação psiquiátrica, além da avaliação psicológica. Claro que naquela situação de idoso por hoje, diagnosticado, controladinho, dose baixa e tal, de uma forma geral, não vejo dar problema. Mas é muito importante a forma como você introduziu o assunto. Por quê? A gente vive hoje, claro, que existe toda essa epidemia de sedentarismo, obesidade, mas também de doenças psiquiátricas. E algumas pessoas que fazem uso de medicações de pôr psiquiátrico, estimulante, psicotrópico, de forma, vamos dizer assim, não saudável, não sei se seria esse o termo, né? Mas de forma ali, às vezes, indiscriminada, né? Indiscriminada, desculpa. Então, talvez esse seja o melhor termo. Então, assim, se você está ali, está acompanhado por um profissional, tudo sob controle, tranquilo, a chance é de não gerar maiores problemas. Mas eu confesso que a legislação, ela deixa um vácuo e, muitas vezes, a gente requer aos pareceres dos especialistas. Qual é a situação desse camarada? Realmente, ele tem TDAH? Até porque, a depender, não falando especificamente do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, mas a depender do psicotrópico que se utiliza, ele pode alterar, inclusive, o exame toxicológico. E será exigida uma explicação do candidato. Exatamente. E essa explicação pode vir, muitas vezes, de um relatório médico, de um cara que faz o tratamento direitinho, não tem nenhum prejuízo para as atividades, não tem nenhuma repercussão psicológica, afetiva, mas ela pode passar por uma explicação onde o buraco é mais embaixo, né? E aí, isso pode gerar problemas. Então, muitas vezes, eu acabo dando essa resposta, né? Que é um pouco vaga, né? Que pode ou não pode gerar problemas, mas é porque, de fato, é isso que acontece com muitas questões de saúde. A medicina não é uma ciência exata, né? Exato. E eu tento mostrar, algumas vezes, aquilo que as pessoas têm que ter em mente, que tem mais predisposição, dentro desse espectro, a gerar problemas, né? Perfeito. Então, eu tô pincelando de forma geral, né? Claro que eu não sou psiquiatra e, muitas das vezes, que eu dependo de alguma coisa na psiquiatria, nas perícias, eu acabo recorrendo aos grandes amigos aqui. Nós temos psiquiatras excelentes aqui que trabalham conosco e no Exército, de uma forma geral. Então, se você também entra nos casos aí do sinal amarelo, né? Bote o gato no telhado, se informe, converse com o seu médico, né? Se você faz uso sem indicação médica, eu não preciso nem falar. Tá errado. Aí tá errado, até porque isso vai acabar incutindo, né? Em algumas situações até legais, porque são remédios que tem que ter receita, tem que ter retenção de receita. Então, provavelmente, quem tá fazendo de forma errada, tá fazendo mais coisa errada. Mais coisa errada, né? Então, não faça isso aí, cara. Não é bizu nenhum. Ah, mas o Joãozinho, é sempre o Joãozinho, né? Ou é o Joãozinho ou é o Neguinho. Ah, Neguinho falou que usa ritalina e consegue estudar 25 horas líquidas por dia. Pô, não vai na onda do Neguinho, não, cara, tá? Muito cuidado. Eu fico pensando como que as pessoas faziam antigamente, né? Quando só tinha livro, sentar a bunda na cadeira e estudar. Pois é, cara. Será que era tão difícil assim, né? É. Era cafeína, flexão abdominal e muita vontade. Eu fui descobrir a cafeína na faculdade, porque até antes, né? Na fase que a maioria da nossa audiência tá ali, nem café eu tomava. Não, quando eu falo cafeína, eu falo de café mesmo, né? Nem cafeína em cápsula, não. É cafeína. É, eu tô falando café mesmo. Eu fui descobrir o café mesmo na faculdade. Eu nem tomava café antes de entrar na faculdade. Interessante. Minha irmã também, minha irmã. Ela começou a... Odiava café. Durante a faculdade de medicina. Caminha sem volta da medicina. É, durante a faculdade de medicina, ela começou. robiëreo s nada. Durante a faculdade de medicina. Obrigado.